Fala galera, Giovanni Ribeiro dando continuidade no curso HTML5. A gente vai estar conhecendo o Wake e DateTime. Eu vou salvar uma página, tá? Já tenho meu HTML pronto, né? Vocês podem utilizar os mesmos das outras aulas. Eu vou usar aqui, ó. Então, eu vou lá. Wake, certo? Traço, aí eu vou colocar DateTimeLocal. Ok, salvei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar criando um label. Esse label, ele vai ser referente ao meu wiki. Então, eu vou colocar aqui, ó. Semana. Por que semana? Já explico pra vocês. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Input. Type. E eu vou colocar aqui, ó. Wiki, certo? Name. Semana. Ok? Vou abrir aqui, ó. E vou lá, ó. Referente semana. Escolha semana, ó. Então, semana 4 e o ano 2014, por exemplo, certo? Eu vim aqui, ó. Eu quero a semana 5. Não, eu quero a semana 1 de janeiro. Então, como que eu faço? Vou lá. Semana 1 de janeiro. E referente ao ano, ele já vai pegar de acordo com a disponibilidade do usuário digitando, certo? Então, como que funciona o wiki? Ele é um controle de input. Ele é uma string normal. Ele representa a semana e do ano. Entendeu? Então, você pode ver a semana do ano aqui, como que se fosse. Então, eu tenho a semana 1 de janeiro com o ano 2014. Só que ele fica à disposição do usuário escolher. Ele não fica automático do sistema. O usuário vai lá, escolhe. Se estiver programado para um sistema aí, ele vai lá, digita, normal. E eu vou escolher a terceira semana. E aqui o ano já pega o automático. Legal, né, pessoal? Bom, agora a gente vai estar... A gente vai estar vendo o date time local. Como funciona o date time local? O date time local, ele é super bacana também. Ele é um atributo data e hora local. Como que funciona? Eu vou criar aqui, ó. Eu vou criar um label. Tá? E... Um label normal. E esse label eu vou colocar aqui, ó. Data. Ora. Vou criar um input. Input type. E esse input type, eu vou colocar date, né, tudo junto. Time. Só vou ter um tracinho, ó, que eu vou separando, ó. Local. Certo? E o name, eu vou colocando data, hora, local. Vou fazer assim, ó. Data, hora, local. Tudo junto, certo? Bom. Aqui, ó. Eu vou deixar um br. Pra mim não ter problema. Vou salvar. Já salvei lá. Ctrl S. E, ó. Vou selecionar. Cliquei no DD. Esse DD eu vou lá, ó. 30. Cliquei no MM. Aqui eu mudo. E aqui eu cliquei no 2013. Legal. Então, o que que acontece? Aqui eu selecionei somente a data. E aqui eu vou na hora, ó. Tá vendo? Hora normal. Certinho, ó. Tranquilo. E se eu quisesse escolher aqui, ó. Referente ao calendário do ano. Então, eu vim aqui, clicava na setinha. Bem, eu escolho a data, ó. 7 do 1 de 2014, por exemplo. Vou colocar a data de hoje. 26 do 1 de 2014. Vou colocar a hora, tá? Colocar a hora de hoje, tá? Então, qual que é a hora de hoje? A hora de hoje é 14. Aqui eu vou colocar 15, certo? Perfeito. Desculpa. 16 e 15, certo? 4 e 15. Então, o que que acontece com esse data e hora local? Ele tá referindo pra mim um controle de input. Mesma coisa que a gente faz. Uma string representando a data e hora local. A apresentação disso fica à disposição do usuário. O usuário que vai escolher aí pro sistema a data certinho que ele quer e o horário. Entendeu? Muito bacana esse atributo também, utilizado no HTML5. Certo, pessoal? Esses dois atributos que eu mostrei aí, é super interessante de estar usando em sistemas. Sistemas legais aí. Até portais, sistemas desktop, sistemas web. Então, muito bacana, pessoal. Fica a dica aí. Então, até a próxima aula. Abraço. Fica a dica aí. Fica a dica aí. Fica a dica aí. Fica a dica aí. Tchau.